A viagem de inverno é um ciclo particularmente intenso, ou seja, eu acho que para quem o toca ou para quem o canta há uma transformação ao longo da obra, portanto não chegamos ao final da obra indiferentes, há de facto ali uma densidade psicológica muito forte. Portanto, de alguma forma eu estou a fazer a minha viagem, mas estou sobretudo a permitir que quem está a ouvir tire conclusões ou faça a sua própria viagem através do meio de transmissão, que sou eu e o cantor. Não me sinto um personagem da obra, sinto-me verdadeiramente um intérprete, ou seja, a minha missão é estudá-la, contextualizá-la, dar-lhe forma, dar-lhe um conceito, mas não personificá-la ou não entrar como personagem no processo narrativo. Mas, em última instância, a viagem é das pessoas que ouvem, portanto elas sim também estarão muito envolvidas no processo desta viagem de inverno. Uma coisa é certa, ninguém melhor do que Schubert para musicar poemas. De facto, estamos perante um gênio, não há volta a dar nessa questão, não há equívocos. Schubert era um gênio e o que fez com as canções foi um trabalho absolutamente ímpar. Até hoje acho que não tivemos nada semelhante, quer em termos de quantidade de produção como de qualidade de produção. É uma das grandes obras da história da música ocidental, tal como A Paixão de São Mateus de Barre, A Criação de Haydn, o ciclo Viagem de Inverno é uma obra-prima da história da música ocidental. Portanto, termos em Portugal a hipótese de ouvir o intérprete como o Ian Bostic, que de facto pensou e conceptualizou a obra de forma muito bem alicerçada, eu acho que é motivo mais do que suficiente para que se venha a desfrutar de uma obra destas.